Eu comecei a ser assim bem depois. Por que você acha que era isso? Bem depois. Era por causa da época que as pessoas não tinham conhecimento sobre o vitilínio. Exatamente. Então assim, aí isso me traz uns traumas muito pesados. E aí eu vejo isso, aí eu começo a voltar a ser aquela criança. Estava começando a escalar o olho. Aquela criança que às vezes sai do ambiente pra não se sentir incomodando ninguém. Que às vezes se isola... Se incomoda pra não incomodar ninguém. Que às vezes se isola, que às vezes abre mão de ser ela pra poder priorizar o sentimento do outro. E foi o que eu falei com a Aline. Hoje a minha vontade, talvez, era de entrar aqui dentro desse quarto, falar eu vou dormir, me enfiar debaixo da coberta. Mas eu falei, eu não vou ser essa Natália de novo. Eu não sou vítima da situação. Eu sou a protagonista da minha vida. E eu não vou aceitar ninguém tirar o meu lugar e o meu protagonismo por pensarem ou por acharem por A mais B. Porque são pessoas que nunca tiveram uma troca comigo. São pessoas que nunca pararam aqui. Deixa eu ouvir sua história. Deixa eu te conhecer a fundo. Deixa eu saber quem você é. Deixa eu sentir o seu carinho. Deixa eu sentir o seu afeto. Deixa eu sentir o seu calor. Porque a Natália não se resume numa explosão. A explosão é muito pouco pra poder me resumir. Entendeu? Então, assim, eu falei, eu não quero voltar a ser aquela criança introspectiva e tal pra poder, de certa forma, me defender. Não quero. E não estou disposta a pagar esse preço, porque é um preço muito caro. Muito caro. É um preço muito doloroso. Muito. E eu não falo, não, não vou aceitar. Tchau, gente.